Um momento histórico para a Caerte. A entidade inaugurou sua nova sede no bairro de Coqueiros, área continental de Florianópolis. A inauguração concretiza um antigo sonho de dirigentes e associados. Uma sede que comportasse toda a estrutura no mesmo ambiente físico, com instalações modernas e eficientes. A inauguração aconteceu em cerimônia para autoridades, diretoria e membros do Conselho Superior. É a coroação da força do rádio e da televisão catarinense. A Caerte hoje é uma instituição do Estado. Nós mostramos a nossa maturidade, a credibilidade da rádiofusão, especialmente no momento que vivemos hoje. É muito orgulho por ter participado da Caerte, ter dedicado alguns anos da minha vida à Caerte e, neste momento, é uma satisfação poder participar desta inauguração, ver o sucesso que a Caerte está tendo e sabendo que ela vai a cada vez crescer mais com as possibilidades, inclusive internas, que ela tem de espaço e também tecnologicamente. Na nova sede, a Caerte homenageia personagens da rádio difusão catarinense. O estúdio da RNA passa a se chamar Comendador Ramiro Gregório da Silva e a sala do rádio difusor terá anualmente um nome diferente. O primeiro homenageado é o Comendador Rogério Pereira, o pirata. Convido todos os rádio difusores catarinenses a virem aqui, tem a sala do rádio difusor, inclusive, para poder trabalhar e conhecer esse belíssimo espaço. Ficou realmente a altura da rádio difusão catarinense. O Silvano, hoje, é um privilegiado, mas eu tenho certeza que, desde a época do Dr. Roberto Amaral e todos os outros que passaram, todos eles tinham esse sonho. E hoje se concretizou e é merecedor muito mais os associados e também os próprios colaboradores com essa bela estrutura que realmente mostra a nossa força. E a entidade realmente é uma força. A entidade é uma entidade onde todos têm que ter muito orgulho, uma chave de referência nacional em todos os aspectos. O aspecto de estrutura, aspecto de competência, de beleza, de capacidade, de inovação, de provocação, de liderança e, principalmente, de questões de relacionamento com os poderes constituídos, com o mercado publicitário, com as agências, com o cliente. Eu não tenho dúvida que é de muita orgulho e de muita alegria. A nova sede abriga agora, no mesmo ambiente, a rede de notícias Acaerte RNA. Todas as áreas da rede comercial Acaerte RCA e o setor administrativo e financeiro. A nova casa da Acaerte ainda conta com sala de reuniões e refeitório. Muito orgulho da nossa rádio difusão catarinense, a gente poder entregar essa sede, não só para operação de qualidade, uma operação com a estrutura merecida aos nossos funcionários. A Acaerte cresceu muito nos últimos anos, mas também poder receber nossos clientes, nossos convidados, autoridades e o rádio difusor de Santa Catarina com espaço para ele se orgulhar e para ele trabalhar. É ferramenta de trabalho para todos nós. Uma nova casa. Uma nova era. Acaerte RCA. Acaerte RCA. Acaerte RCA. Acaerte RCA. Acaerte RCA. Acaerte RCA. Obrigado.